Escuta, e tem também uma versão do Araqueto, de Mal Acostumado, que ficou belíssimo, um arranjo muito interessante. Como é que foi que essa música foi parar no seu repertório? Essa música, ela passa por vários momentos importantes da minha vida, porque eu cantei durante muitos anos no Carnaval de Belo Horizonte, que é um carnaval enorme hoje em dia, eu cantei em blocos importantes da cidade, eu tive um próprio bloco, eu fundei um bloco, junto com a cantora Maíra Baldaya, que o bloco segue sem mim, mas ainda existe. Que bloco que é? Porque eu acompanhei muito o crescimento do Carnaval de Belo Horizonte. Ah, que legal. Eu cantei durante alguns anos no Então Brilha, que é o maior bloco hoje de Belo Horizonte, né? Que é imenso, assim, e quando ele começou a crescer, eu falei, nossa, eu acho que eu não quero algo tão grande assim. E aí eu fui cantar na Corte de Vassa, que também é um bloco muito grande, foi crescendo bastante ao longo dos anos. E eu fundei, junto com a cantora Maíra Baldaya, o bloco Aja Amor, que era um bloco focado em músicas de artistas independentes. Então a gente cantava em ritmo de Carnaval, Lued Luna, Baiana Sistem, Marina Sena, Lamparina, vários artistas de Belo Horizonte também, Letrux, Maglore, faziam um apanhado. E era muito interessante, assim, né? Porque a gente conseguia atingir um grande público ali dentro do Carnaval que não conheciam essas músicas e muitas vezes achavam até que as músicas eram nossas. E a gente fazia esse trabalho de incentivar que as pessoas ouvissem os artistas independentes, mas também de mostrar que tem muita música boa hoje em dia sendo produzida, contemporânea, fresca, inventiva. E que essas pessoas procurassem os compositores e compositoras dessas músicas que a gente cantava nos blocos. Muito bom. Aliás, a Maíra acabou de lançar um álbum também aqui em São Paulo, fez um show de lançamento. A propósito, eu preciso chamá-la aqui no Mistura Cultural. Você falou dessa cena da música contemporânea brasileira, a qual você faz parte, inclusive, que é uma cena muito interessante, né? Apesar de, às vezes, as pessoas acharem que o Brasil não está produzindo, a gente ouve muito isso, né? Quer dizer, eu ouço e me entristece, porque eu sei que tem muito artista bacana surgindo. E você é uma prova disso, junto com todos esses nomes que você falou. Como é que aconteceu a sua formação musical? O que você costumava ouvir quando era mais jovem ainda? Porque você é jovem. É, eu, infelizmente, não vivi numa família musical, né? A minha formação foi meio catando cavaco ali, tentando descobrir as coisas. A minha mãe ouvia o Roberto Carlos a minha vida inteira, mas ficava muito no Roberto Carlos ali, naqueles artistas que giravam em torno dele. Mas a gente não tinha costume de ir a shows, espetáculos. Eu ia muito em teatro, minha mãe me levava muito no teatro, mas para shows musicais a gente não tinha esse costume. E eu sonhava muito, desde criança. Eu tenho vídeos, criança, no meu colégio, falando que eu ia ser famoso, que eu ia ser um cantor famoso, assim, e isso é bem pequeno. Então eu sempre quis, mas eu achava que era uma coisa muito distante da minha realidade, da minha vida. E até que eu vi uma propaganda na TV de um reality show e decidi me inscrever. E foi aí que eu entendi que haveriam possibilidades ali, né? E ao mesmo tempo disso, o meu irmão era uma pessoa que... É uma pessoa, né? Que coleciona muita coisa de música brasileira, embora não ouvisse tanto, assim. Eu achava engraçado, porque ele sempre comprava muitos discos e não ouvia tanto. E eu sempre ficava esperando ele sair para trabalhar e eu ia correndo para pegar os discos dele. Então foi a partir daí que eu conheci muita coisa. Então eu conheci Chico Buarque, Caetano, Betânia, Gal, até coisas fora da MPB também, né? De Pagode, Zeca Pagodinho, Dudu Nobre, Rock também. Eu conheci muita coisa através dos discos do meu irmão e essa acabou sendo a minha formação e que reflete muito em todos os meus discos, né? Principalmente aquela década ali de 70 e 80 da MPB são as minhas maiores referências. Então eu conheci o meu irmão e a minha formação.